Hoje eu vou te ensinar um exercício muito poderoso que te fará ser um ima mental. E esse exercício vai fazer você se conectar com os seus sonhos, com os seus objetivos e com as suas metas. Fazendo algo muito simples, que é escrever 10 coisas por 21 dias. Simples, não é mesmo? Seja muito bem-vindo, eu sou Misael Michel, espero que você esteja indo muito bem. Se você já gostou do assunto de hoje, deixe o seu like para fortalecer aqui a comunidade. E lembre-se que o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento é um patrocínio gratuito de energia e contribuição que você faz. Pense que milhares de outras pessoas podem ter acesso a este material pelo simples fato de você ter compartilhado e deixado o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. Sou muito grato por sua vida. Bem, como eu já disse, hoje eu vou compartilhar um exercício muito simples, que após aplicá-lo por 21 dias, a sua mente se tornará um ima que vai se conectar com os seus sonhos, objetivos e metas. E para você fazer esse exercício, você só vai precisar de um caderno, como este. Um caderno simples pode ser um caderno pequeno, um caderno grande e uma caneta. Tá bom? Muito simples. A primeira coisa a se fazer é parar por um tempo e pensar naquilo que você quer ter ou realizar no período de 12 meses. Um ano. Ok? Você vai pensar em 10 objetivos que você gostaria de realizar desde a data que você está me assistindo, que você está assistindo aqui esse vídeo, até daqui a um ano. E antes de você começar a pensar nos 10 objetivos que você quer realizar em até um ano, atente-se ao seguinte detalhe. Bem, eu estou te falando essas coisas aqui, pois muitos confundem clareza com foco. E agora nós vamos trabalhar com a clareza. Se você tiver clareza, o foco será mais certeiro. Saber com exatidão e especificidade o que você quer é trabalhar com clareza. Tranquilo até aqui? Maravilha! Então entenda o seguinte, a clareza e o seu subconsciente não querem saber se você possui dinheiro agora ou não, se você está financeiramente quebrado ou não. A clareza quer saber o que você quer e o seu subconsciente irá receber isso como uma verdade. Outra coisa, a clareza e o seu subconsciente não querem saber se você teve ou não oportunidades agora, se o mercado de trabalho não te aceitou por você não ter estudos, não ter uma faculdade, um bom currículo ou boas roupas. A clareza e o seu subconsciente não querem saber se a sua família ou amigos acreditam ou não acreditam em você. Escute isso, a clareza quer saber o que você quer e se você acredita e o seu subconsciente aceitará isso como verdade. Eu estou falando isso para que fique mais claro o propósito do exercício. Então veja bem, não importa os seus objetivos, o que importa é que você seja claro e saiba com exatidão e riqueza de detalhes aquilo que você deseja alcançar e que você acredite, obviamente, que é possível alcançar. Caso contrário, você não vai dar nenhum passo para ter foco naquilo que você deseja alcançar. Eu estou sendo claro aqui? Muito bem, então olha só. A primeira coisa que você irá fazer é o seguinte, escrever 10 objetivos. Você vai pegar o seu papel e uma caneta e você vai escrever 10 objetivos numa folha. 10 objetivos que você deseja alcançar no período de um ano. É claro que eu não estou dizendo para você escrever e criar objetivos absurdos, objetivos surreais, como ficar milionário em uma semana. Eu não estou dizendo também que isso seja impossível, você ficar milionário em uma semana. Não estou dizendo isso. O que eu estou querendo te dizer aqui é que você seja realista e coloque algo que você acredita ser possível dentro deste prazo. Até porque, fala sério, você sabe o que é um objetivo real e o que é um objetivo surreal. Não é mesmo? Você sabe quando algo é real ou surreal. Então, entenda o seguinte, comece com objetivos, digamos, mais dentro da realidade. E é muito importante que o seu objetivo não prejudique ninguém. Após pensar com sabedoria o que você quer, você irá escrever os seus 10 objetivos da seguinte forma. Preste atenção nisso daqui. Por exemplo, o objetivo número 1. Eu estou tão feliz e grato hoje que tenho uma renda de R$50 mil por mês a partir de 28 de junho de 2020. Gratidão. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu me sinto tão feliz e grato por trabalhar apenas um dia por semana e ter muito tempo para minha família. a partir de 1 de julho de 2020. Gratidão. Eu vou dar um outro exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu sou tão feliz e grato pela oportunidade de ter comprado à vista a minha Mercedes C180, ano 2018, cor preta, com banco de couro. Até dia 10 de julho de 2020. E assim você vai fazer com todos os seus 10 objetivos. É importante que você sempre comece cada frase citando você como Eu, eu sou, eu estou, eu me sinto. Após você escrever o tempo da frase que seria no presente do indicativo, chega o momento de colocar a razão, o grande porquê da frase, o objetivo claro e específico. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Eu estou tão feliz e grato hoje por ter uma renda de R$50 mil por mês. Foi o exemplo que a gente usou agora há pouco. Esse é o grande porquê da frase. O R$50 mil por mês. E após concluir a frase, você vai terminar com uma data real. Presta atenção, uma data real, não uma data surreal. R$50 mil amanhã. Sendo que você nunca fez nem R$10 mil na vida. Entendeu? Então, você vai colocar uma data real que transformará o seu objetivo numa meta. Entendido? Legal? E nessa parte da data, é interessante que você use as palavras A partir de tal data. Ou até tal data. Fazendo isso, você estará trabalhando a sua meta com clareza e especificidade. E por que isso? Para que o seu objetivo ou a sua meta não esteja vaga. Estou tão feliz e grato por ganhar R$10 mil por mês. Mas quando? Qual mensagem específica que você enviou para o universo? Você enviou uma mensagem. Existem pessoas que não gostam de trabalhar com metas, colocar datas, porque elas dizem que vão ficar presas a isso. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas, coloque data. Coloque data, escute o que eu estou te falando. Então, o que são aqui? São quatro passos, né? Primeiramente, eu. Depois, presente de um indicativo. Eu sou tão feliz e grato. Eu estou tão feliz e grato. Eu me sinto feliz, alegre e satisfeito hoje. Por o grande objetivo. Qual que é o grande objetivo? É ganhar R$50 mil. Até quando? Agora vem a meta. Até dia 28 de junho de 2020. Um exemplo, né? E por último, um bônus aqui, a gratidão. Encerre com gratidão. Tem uma coisa sobre a data que eu quero discutir aqui com você. Então, preste atenção. Você vai estabelecer uma data, mas eu estou dizendo para você não se apegar à data. Estabeleça uma data para que o seu objetivo vire uma meta. Mas não se apegue à data. Se apegue ao grande porquê. Nem sempre você conseguirá realizar esses objetivos na data que você estabeleceu. E está tudo bem. Se você não conseguir, na data que você estabeleceu, crie uma nova data e permaneça firme. As chances de você chegar até tal data, aquela data que você estabeleceu, serão muito maiores se você não tivesse colocado uma data. Não se apegue à data ou no como, mas se apegue no grande porquê da frase. Entendido? Legal. Mas o exercício ainda não acabou. Porque agora que a mágica começa a acontecer. Após ter escrito todos os 10 objetivos que se tornaram metas por causa das datas, você vai escrever todas essas 10 metas, uma por uma, durante 21 dias. Numa folha, tá? Durante 21 dias. Ou até que você saiba com precisão e total clareza todos esses objetivos e também as suas datas. É muito importante que você saiba todos esses objetivos que se tornaram metas e também que você saiba as datas. Tudo muito bem claro. Essas metas vão ter que fazer parte de você. Uma observação. Escreva essas metas no seu caderno em ordem de data. Ou seja, em ordem crescente. Dias e meses. Sempre em ordem crescente. Lembra dos exemplos que eu dei agora há pouco, que eu falei o mês de junho e depois eu falei o mês de julho? Pois é. Então, sempre em ordem crescente. E após isso, você vai escrever todos os dias por, no mínimo, 21 dias. Outra coisa, não se apegue aos 21 dias. Escreva o máximo de vezes que você achar necessário. É importante que você saiba com precisão e total clareza todos os seus objetivos, incluindo as datas. E conforme você for fazendo o exercício, você verá que esses objetivos irão pulsar dentro de você. E a cada dia, isso ficará cada vez mais e mais nítido. Ficará mais verdadeiro. Ficará mais claro. Eles farão parte de você. Então, não se preocupe com o como. Como você vai chegar até lá? Não se preocupe com isso. Pois você vai criar uma conexão mental que fará você ter ideias, insights e ações para tomar. E essas ideias, ações e insights vão te aproximar destes objetivos. Então, apenas faça. Crie essa conexão e aguarde com gratidão. E olha só, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu não falo coisas que eu não faço. Dá uma olhadinha aqui. Eu não parei nos 21 dias. Eu permaneci. Olha só. Olha aqui para frente. Tudo isso aqui são as minhas 10 metas. Minhas 10 metas. Mais para frente aqui, você vai notar que a minha letra já está um garrancho. Por que está um garrancho? Porque após em torno de dois meses escrevendo, eu comecei a escrever com a minha mão esquerda. Antes eu escrevi com a minha mão direita. Depois eu comecei a escrever com a minha mão esquerda. Porque eu queria que cada vez mais e mais estes objetivos que eu transformei em metas, fizessem parte de mim. Mais forte e mais forte e mais forte. Então, está aí mais um exercício para você fazer. Se você for mais ousado ainda, faça isso. Está bom? Então, apenas faça. E depois agradeça. Ah, Misael. Mas eu não tenho tempo de fazer este exercício todos os dias. Deixa eu falar com você aqui uma coisa. Me responde algo. Você sendo. Você. Você aí que está me assistindo. Você sendo o arquiteto da sua vida. Você não tem 10 ou 15 minutos por dia para desenhar os detalhes da casa da sua vida? De como será a sua vida? De como será a sua família? O seu futuro? É sério isso mesmo? Você não tem 10 ou 15 minutos para escrever como serão os detalhes da sua vida? Se você não tem tempo para fazer isso, para escrever como será a sua vida? O meu conselho é que você assista menos 15 minutos de TV por dia. Que você fique menos 15 minutos nas suas redes sociais. Que você fique menos 15 minutos por dia olhando para o nada sem fazer nada. Sempre há tempo. Basta que você organize e passe um pente fino nas suas atividades diárias. Para que fique somente o que é importante. Não tem desculpa. E quer saber de uma coisa? Acorde meia hora mais cedo e faça isso. Você dormindo meia hora menos. Isso não vai te prejudicar. Apenas faça. Tá certo? Isso não vai te prejudicar. Pelo contrário. Isso vai te fazer só bem. Isso vai fazer com que você se aproxime dos seus objetivos. Isso vai fazer com que você se conecte com aquilo que você almeja. Apenas faça. Bem, olha só. Essa semana eu vou fazer o pré-lançamento da UDM. Universidade das Mentes. É um projeto onde eu estou convidando pessoas para serem os meus alunos e também os meus parceiros de negócio. E se você deseja fazer download da minha mente, aprender tudo o que eu aprendi ao longo de 4 anos e que mudou a forma como eu vivo hoje, então faça parte do meu grupo VIP no WhatsApp. E saiba como ter acesso aos materiais que mudaram a minha vida. E ainda ter a oportunidade de criar uma nova fonte de renda fazendo algo que possivelmente você já faz todos os dias. Esse é o meu convite. Primeiro link na descrição. Vai lá e apenas conheça. Se você não deseja fazer uma nova fonte de renda, vai lá e saiba como vai ser esse projeto. Você vai ver que o projeto é ousado e o projeto vai contribuir com muita gente. Então apenas faça parte. Primeiro link na descrição. E aí, gostou do vídeo? Legal. Eu espero que tenha feito sentido este exercício das 10 metas escritas por 21 dias. No mínimo por 21 dias. Nunca se apegue à data. Nunca se apegue ao como. E não se apegue também aos 21 dias. Se apegue àquilo que você quer realizar. E entranhe isso tão forte dentro de você, a ponto de você saber com clareza. Se alguém te perguntar as 10 metas, você vai saber na ponta da língua o que você quer. Se apegue ao objetivo real, aquilo que você quer. Não se apegue à data. Não se apegue aos 21 dias. Quanto mais você fizer, melhor será. Deixe seu like. Compartilhe este vídeo com os seus amigos. E comente aqui abaixo o que mais você gostou. Gratidão pela presença. E nos falamos em breve. Tchau, tchau.